Esse vídeo é um oferecimento GameFam.com.br, games para PS3, PS4, Xbox One e NerdStorageTi.com.br, a loja do seu computador, do seu console, tudo o que você precisa estará com eles, melhor preço, melhor atendimento. Fala galera, Salma aqui com vocês e bem-vindos a mais uma das nossas corridas malucas com hashtag arrombados. Fala Alan. Fala galera, beleza? Fala Mike. E aí pessoal, tranquilo? Fala o Renan. Excelência, fala excelência. Fala pessoal, beleza? Que esse Renan é maluco. E é do comando, deixa ele. Fala Nicolas. Fala. É isso aí, é o nome da... Opa, ah não, falou no microfone eu expulso, pode deixar. Falou que coma, falou que coma. Pode ficar. É o seguinte galera, se falar vai ser expulso. É, a gente tá gravando, é complicado. Bora. A gente queria fazer essa corrida aqui, a maior corrida do GTA Online com o Zen Tour, mas infelizmente não tem a opção dos carros, né? Então tivemos que procurar outro. Vamos ver se aqui vai ter. Ó, turismo R, other, bullet, x e o Zen Tour. Nossa, tá aqui ó. Mas eu não vou com o meu personalizado aqui, eu vou tentar achar ele sem nada. É, o Zen Tour, tem aqui. Tem sim o Zen Tour aqui. É. Agora me fala, tem empurrão? Empurrão ou não? Tem. Tem? Putz. Tá liberado o rodado do mundo. Beleza galera, nós não ativamos ainda aquela, aquela opção de que não pode rodar, beleza? Depois nós vamos fazer sim uma corrida pra vocês com essa opção pra mostrar como é, né? Mas hoje vamos mostrar o carro novo da DLC. Tá carregando aqui já, olha esse carro é bonitão da cor, hein? Nossa, parece que é o carro do Batman isso aqui. Esse carro é bonitão pra caramba, velho, olha isso. Eu sou Batman. Eu sou Batman. Que bom. Olá Batman. Mano. Sai da frente maluco. Foi. Eu rodei todo mundo aqui já no início, ó. Nossa cara, o Niklas já me rodou, maná. Vamos lá, hein. Pois tem que é Niklas. Vai se foder, mãe. Qual que é a sua mãe? Não, ele não vai, ele não vai. Não rodei nada. Não, não. Que é esse aqui em segundo? Que é esse aqui em segundo? Ah, vai se foda o teu cu, Niklas. Pois você queria, cara. O dos outros, o dos outros. É, o urso, o urso, nossa. Codo urso. Codo urso, mano. Codo urso, mano. Codo urso, mano. Ah, lá, capotei, velho. Aff. Foi tu, Mike. Foi tu, Mike. Foi tu? Não foi, mano. Nossa. Aff, nooooss. Bati até no pós. Ei, Fabio, desespera ou não? Eu não tô em último, não, mano. Relaxa. É o Niklas? É, sou eu, cara. Mas por poucos segundos. Porque são de merece, mano. Dá um totózinho nele, aí, Niklas. O galera quer ver isso, mano. Eu sei. Valeu. Ele acabou de rodar sozinho ali, ó. Tá por... Dei em geral aqui agora, mano. Celo. Ah. Tá por último. Dei em geral, mas rodou sozinho. Tá por último? Que boas da cara. Tô em último. O Mike tá em primeiro, mas tá roubando. Chegou roubando, né? Joga surf. Nossa, o Mike rodou os caras. Mas a opção de não rodar não tá ativa, velho. Mas não tinha como ativar, cara. Tá louco. Tem como ativar. Ah, esse Niklas não ativa, velho. Mas nem era o dono da corrida, tá louco. Nossa, não ativa. Nossa, tem que tirar o trânsito, galera. Tem que tirar o trânsito. Isso aí foi Alan, hein? É Alan? Ah, já um ano já que não sabe, velho. É Alan? Foi isso, cara? Não tinha nenhum carro da rua aqui. É nem eu. Nem eu também, mas não falo nada. Esse cara reclama aí, mas quem cria corrida... Por que ele não cria, então? Nooo... Tá nervoso. Fala o mesmo, fala o mesmo. Tá nervoso. Porque é a única coisa que você peça pra fazer, mano. Por isso. Aham. Cus dos outros, cus dos outros. Urso, urso, urso. Cus do urso, mano. Cus do urso. Ó, vou passar um cara aqui, hein? Esse ventinho. O negócio tá em volta, mano. Vermelhinho, sou eu. Cara, eu não vou te rodar, mas você também não me roda. Hummm. Ai. Ui, ui, ui. Tá fazendo tretinha, mano. Ah, cara, essa curva aqui é muito fechada, mano. Caralho. Ô, Nicolas. Roda aqui no cara da frente, velho. Pera aí, eu vou ir pra ele. Eu vi que ele tava rodando. Azulzinho, velho. Azulzinho, azulzinho. Vai pra lá, ô. É, mano? É azulzinho, maluco. Tô de boa aqui na minha, ó. Quero perder isso, não, cara. Vai pra lá, ô. O senhor tá em segundo? Que isso? Tá em segundo, senhor? Tô. Tá em segundo. Espera aí, mano. Espera o caramba. Tô em segundo. Não, você falou pra me esperar aquele dia. Esperei. Não, eu peço pra esperar quando você tá último, penúltimo, né? Não, não, mano. Eu tô em último, mano. Tô em último. É, aí fica aí. Fica aí sozinho. Duas corridas, eu pedindo. Ah, silêncio, me espera aí, silêncio, por favor. Espírito Samurai. Ai, caralho. O cara não, quer nem saber. Agora eu pedi, né? Não, cara, ele tá à frente. Fica aí. Nossa, o salão não para. Nossa. É, mano, roda ele aí, mano. Ele não para. Tem que rodar. Nossa, cara. Nossa, terceira volta agora. Quem arrombado que eu tô, viu? Quantas voltas, cara? Essa é a última, hein? Tinha que colocar três, né? Só na minha vez, porque eu tô quase ganhando aí. Do excelência. Eu talvez tivesse colocado cinco. Eu tô ganhando do excelência, cara. Quase que eu bati em tire, hein? Valeu, valeu. Batei por mim. Cara, já é a terceira vez que eu faço essa curva. Eu faço essa curva errada três vezes. Nossa, que idiota, mano. Nossa. Culpa super, culpa do carro. É, culpa dos outros, né? Culpa do motorista. Nossa. Terminei, cara, nossa. Não rodei ele também. Pra mim vai dar no cu. Urso, 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 urso. Pra mim vai dar no cu, no cu. Ó, bastante arrepio, né? É, nossa, porque aí passei de... Nossa. Passa de leve, hein, Lucas? O quê? Claro, né? Chegando o quê? Gostei. Adorei. Tem como dar gostei duas vezes? Não. Tem como colocar os favoritos? Diz que tem uma lenda aí que fala que quando o cara chega em mil no level lá, a Rockstar zera, né? A conta, né? É verdade. Isso é verdade. É verdade? Sim. Tipo um Prestige, sei lá? Sim. Mas vai ganhar alguma coisa? Ah, sei lá. Eu sei que o Nicolas tá na metade já, né? Eu não sei se é resetado. Ganha um joga tudo de novo, trouxa. É isso que eles falam. É, joga tudo de novo, trouxa. Bom, galera, então é isso aí. Eu ficando por aqui. Vocês viram aí o desempenho do carro aí. Comigo é uma bosta, né? Mas você pode ver aí a visão dos caras que estão na descrição também aqui. Então é isso aí. Fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou. Até a próxima. Fala um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Tomás. E fala um tchau aí, Sam. Chora, excelência. Tchau. Fala um tchau aí, Nicolas. Tchau. Então é isso aí, galera. Valeu e fui! É isso aí, galera. Vou ficar por aqui. Vou pedir para você deixar o seu like se você gostou do vídeo. Se inscrever no canal se você não está inscrito. Não se esqueça de curtir minha página no Facebook e me seguir no Twitter e a gente se vê na próxima. Valeu. Falou. Abraço do Sam.